E aí, amadas e amados, tudo bom com vocês? Gente, eu tô muito feliz, hoje é um dia muito especial, hoje é terça-feira e a minha mãe tá vindo me visitar. Então esse mocinho aqui já tá todo estelhoso, estou fazendo um doce de leite, gente, ó, cadê? Ali. Não dá pra... ó. Eu sei que a minha mãe gosta muito de doce, né? E tem o bolo de inhame, né, gente, que eu fiz ontem, ainda tem a metade ali. Vou fazer um suco, um almoço bem gostoso, né? Vou fazer um franguinho caipira, né, que a minha mãe merece, né, gente? A gente vai na casa dela, ela trata a gente tão bem e o que rolar, que hoje eu vou estar gravando pra vocês. É? Beijo e já já peço, quem não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e compartilha o vídeo. E muito obrigada pela presença aqui. Minha mãe acabou de chegar, vamos ver a reação do de hoje. Que diferente! A felicidade? Cadê a vovó? Bem sim, vovó! Bem sim! Deus te abençoe, Deus te abençoe, lindo, que fofura da vovó, né? Que inteligência, tá correndo, gente, tá lá pra cá, tá? É, acordar pra cá. Ih, eu não sei o que é, não sei o que é. Que vovó tosse! Tem bolo, bolo. Nós aí, joga? Viu? Tem bolo. Tem bolo lá, só aqui, ó. Gente, o doce já tá em andamento aqui. Era pra mãe chegar e pegar o doce pronto, mas eu ia trazer as coisas aqui. Mas logo vai ficar pronto, tá quase no ponto já. Bom dia! E aí, mãe, vamos fazer o almoço bom hoje? Vamos fazer o almoço bom hoje. Fazer o frango. Comer doce. Comer doce. Gente, eu falei pra vocês que eu ia fazer frango caipira, eu falei? Acho que falei. Mas a mãe falou que quer fazer o frango. Aí eu não posso negar um pedido de mãe, né? Já vai fazer o frango também? Vou fazer o frango. É, então eu vou fazer o arroz e as outras coisas. A mãe vai tomar conta do frango. Então agora eu vou desligar a panela e começar a bater ele pra colocar lá no retratário. Ó, gente, ó. Daqui a pouco eu vou cortar aqui. E eu com a mãe vamos rapar a panela. Hoje é noidua, mãe. Hoje é noidua. Ó o tanto de rabo que tem aqui. Ficou bastante, porque ele tava endurecendo muito rápido. Eu não coloquei tudo. Gente, refogando a brobinha aqui. Gente, vou refogar o arroz, que a mãe tá rapando a panela agora. Ó, é a aveia dela, rapá. Rapando, hein, mãe? Rapando. Depois eu venho rapar também. Vou, vou rapar. Gente, agora eu vou mexer com essa colher mesmo, que a outra tá tudo emprestada de doce. Eu já coloquei o sal aqui. Prontinho, gente. Eu já coloquei o feijão aqui pra esquentar, gente. Ó, o feijão já tava pronto. Lá tá abobrinha, ali o arroz e a mãe vai fazer o frango. Agora é o frango. Tá bom? Tá bom. Frango refogadinho. Já. A mãe vai só colocar um pouquinho de cheiro verde. É pronto, né? É. 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 Colocar no vazio, né, gente? Aquela uma de sempre que eu tenho lá pra... Que ela tem tampa, né? Melhor dizendo. Gente, o almoço prontinho. Aqui tem suquinho de uva. Que eu sei que a mãe gosta muito. Aqui tá a brobinha, gente, ó. Deixa eu virar assim. Aqui tá a brobinha. Feijão bem gostoso. Franguinho caipira que a mamis fez. E o arroz de panela de pressão. Gente, a mãe tá ali dando comida pro Joy. Que ele acabou de acordar. Nós almoçamos faz tempo, né, mãe? É, nós faz tempo. Mas a mãe não vai poder ficar muito tempo, gente. Porque de novo apareceu aquela alergia da vanilha. Então não tinha nada a ver com acro ou com colchão. Aí a mãe vai levar ela lá no centro da casa. Porque ela tá com o corpo inteirinho de novo. Vai tá tomando um banho. Aí a mãe vai levar ela. De lá a mãe vai. Né, mãe? É. Outro dia a mãe borta. Outro dia a mãe borta, né? A entrada ali do Joy. Separei algumas coisas que vai levar também, né, gente? Porque ela merece, ó. Aqui tem um pouco de doce. Não coloquei muito, não. Porque o Madinha é diabético. Só ela que vai poder comer lá, né, mãe? O doce. Aqui tem carninha de frango, né? O frango caipira, né, mãe? Aqui, gente, é o bolo de inhame. Porque minha mãe acabou não comendo nada aqui. Porque aí como tinha doce também, ela preferiu comer doce também. É. Depois o soro. É. Aí ela vai levar isso aqui. Tá levando nas próprias vazias dela, gente. Gente, tô passando pra encerrar o vídeo. Já dei um baninho aqui no Joy. Ele tá aqui mamando, ó. A minha mãe ainda não veio do hospital com a Vanilla. E é isso, né? Agora a gente vai ter que levar a Vanilla no alergista mesmo pra saber do que ela tá tendo energia. Que pelo jeito não é acro. Já tô desconfiada que pode ser de algum alimento realmente que ela tá consumindo, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Dizer que eu tô muito feliz. Muito agradecida a Deus. O canal tá crescendo. E você está aqui comigo. Imaginar que quando eu abri o canal, teve muita gente que deu apoio, mas também teve aquelas pessoas que não acreditou, né, gente? Que eu ia conseguir monetizar. Que eu ia conseguir, no caso, tudo dentro de um ano, né? Cumprir as regras do YouTube. E eu tô muito feliz, gente. Não tem nem palavras, né? Apesar dos problemas que acontecem na vida. Apesar de eu estar preocupada com a minha filha. Eu tô muito feliz e agradecida. Foi um dia bom com a minha mãe aqui. Minha mãe fez o franguinho caipira. E eu fiz o docinho que ela tanto ama. Ainda teve o bolo de inhame, né? Que ela gostou, né? E eu fiquei muito feliz. E eu quero mandar beijo pra Romilda Laurindo, pra Cristiane de São Paulo e todas as suas amigas. Agradecer aos inscritos, gente, que já estão comigo há muito tempo. É tão bom eu saber que, desde quando eu criei o canal, tem gente que me acompanha ainda, não desistiu da gente, né? Tá ainda firme aqui, porque gostam muito de mim, da minha família. Eu sou muito agradecida. E agradecer também aos novos inscritos que estão chegando. Dizer que, ó Deus, para dar em dobro, tudo que vocês fazem por mim e pela minha família, né, gente? Que o meu canal tá de pé. Graças a Deus e graças a vocês inscritos. Então, muito obrigada. Um beijo especial no coração de todos vocês, né, gente? Muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!